Agosto ainda está começando, mas a gente já sabe que ele reserva programas imperdíveis. Um deles é o décimo encontro de dança de Natal. O evento vai reunir companhias de dança locais e nacionais, além de promover oficinas e seminários. A repórter Amanda Guellen tem mais informações. Boa noite, Amanda. Boa noite, Jadir. Boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo, o décimo encontro de dança vai acontecer agora entre os dias 9 e 15 de agosto. Vai ter várias oficinas, apresentações, até mesmo um seminário. E quem vai contar mais pra gente desse evento todo é a Natália Santana. Natália, boa noite, bem-vinda. Explica pra gente como que vai ser esse encontro todo. Boa noite, obrigada. O encontro de dança é um evento idealizado por Diana Fontes, idealizado e coordenado por ela. E acontece há 10 anos. Essa décima edição a gente dividiu em duas etapas. A primeira aconteceu em maio e a segunda agora em agosto. Vão acontecer em três espaços aqui da cidade. O Teatro Riachuelo, a abertura, no dia 9. O Cine Teatro de Parnamirim e o TCP, o Teatro de Cultura Popular, que fica no Tirol. Nossa programação tem espetáculos, oficinas, seminários. E é um momento mesmo da gente celebrar a dança que vem sendo produzida aqui. E também de fazer esse intercâmbio com companhias nacionais. Esse seminário vai ser, na verdade, uma roda de conversa com o pessoal. O que vocês vão estar abordando nele? Isso. A proposta do seminário é a gente trazer para a programação uma atividade de pensamento, né? Que a gente possa gerar discussão, integrar mais os componentes da dança, tanto da cidade com os grupos que vêm de fora. E a gente compartilhar um pouco dessa experiência de cada um, né? Como é que esses grupos têm sobrevivido? Quais são as perspectivas, né? Nessa situação em que a gente vive atualmente, assim, para a cultura de uma maneira geral, com tanta dificuldade. Como é que esses grupos, eles vêm fazendo, participando de editais, fazendo seus próprios festivais, buscando alternativas de sobrevivência. Então, a ideia do seminário é a gente poder agregar, né? As pessoas da dança para discutir sobre isso. Entendi. Bom, e como a gente comentou no início, esse encontro de dança também vai ter oficinas abertas ao público, com inscrição que vai até o dia 6 de agosto. E para quem tiver interesse, é só acessar o site, é www.encontrodedança.com Além disso, também tem que ter uma certa correria aí para conseguir o ingresso para a abertura. Eu vou deixar a Natália terminar aqui para a gente, explicando como que vai ser essa abertura. Isso, dia 9, no Teatro Riachuelo, às 20 horas, né? A gente vai abrir essa segunda etapa da décima edição com o espetáculo chamado Lubidub. É um espetáculo de uma coreografia do coreano e quem vai estar dançando é o balé do Teatro Castro Alves, que já é um grupo que existe há mais de 35 anos na Bahia. Então, é um grupo, assim, muito... que tem um reconhecimento muito grande, né? Na cena da dança do Brasil e vai estar aqui se apresentando gratuitamente. Para garantir o ingresso, é importante entrar no site do encontro, fazer a reserva online, né? Via o preenchimento de um formulário que está lá e depois, do dia 4 ao dia 8, pegar esse ingresso na Espaço Vivo, que fica ali na Amintas Barros, em Lagoa Nova. Tudo isso está bem explicadinho no site. É só entrar lá, conferir e garantir o ingresso. Então, é isso, gente. Fica aí um convite. Boa noite a todos e até a próxima.